Malta do aço, como é que é? Hoje faço 35 anos, gás! E aqui cheio de fibra, muito gás! Faço 35 anos hoje, podem deixar aí nos comentários, já aquele parabéns, aquele parabéns gostoso, aquele like, para dar os parabéns, e aquele subscribe, para dar os parabéns. Pede desculpa só de lhe ver um bocadinho de vento, é que estão tipo 40 graus na rua, e como eu gravo no carro, estar aqui vidros abertos, malta é um sofrimento, então eu liguei aqui a ventilação, o ACzinho, o carro está a trabalhar, desculpem lá o ruído, alguma vibração que tenha, mas, pá, peço desculpa, é que está muito calor, está muito hot! Malta, o que é que eu vou fazer este vídeo? É um vídeo, como se fosse um resumo dos meus 35 anos, não vai ter cortes, não vai ter edição, não vai ter músicas, não vai ter nada, vai ser um vídeo corrido, para a malta que só gosta de carros, não vai ter muito interesse, deixem só o like, e se quiserem fechar, eu compreendo, mas, pá, malta que me quer conhecer um pouco melhor, ou algumas curiosidades, eu vou abordar alguns temas que eu acho chave nestes 35 anos, que é, será que foi sorte, ou será que trabalhei para isso, como o próprio título indica? Em alguns pontos que eu recebo muito esses comentários, por exemplo, vamos começar aqui pelo tema ginásio, fibra! Ah, ele tem sorte, tem uma boa genética! Malta, se vocês forem ver as minhas fotos, eu era um hipopótamo, autêntico, ela estava o rabinho para dar a dar, era um autêntico pote! Agora que emagreci, tenho um corpo dito fitness, ah, é genética, tem sorte! Eu fiz por isso, não foi sorte, eu alimentava-me com nenhum javali, às tantas da manhã, quando vinha dos picas, era relotes, hambúrgueres, coca-colas, eu pesei 99 quilos, nunca cheguei a 100! Era, só comia merda, por isso é que eu fiquei assim, e não foi sorte! Eu fiz mais de 3 anos sem falhar a dieta, comida pesada, 7 a 8 refeições por dia, pesadas, cardio em jejum, cardio à hora do almoço, eu depois posso fazer um vídeo específico só como é que emagreci, se vocês quiserem, deixem-me nos comentários, do que eu for abordando aqui, e se querem que eu faça um vídeo específico só disso, aproveito e vocês conhecem melhor, porque vocês, muitos estão na França, Suíça, Itália, Algarve, Norte, e vocês sabem o meu nome, mas não sabem a minha história, e pode ser bom para a gente se conhecer, e podemos aproveitar aqui e deixar para arranjar um novo tema. Eu passei a fazer isso tudo, cardio em jejum, cardio à hora do almoço, fiz muito tempo de musculação, a seguir à musculação boxe, fiz 2 anos e tal de boxe, juntamente com a musculação, cardio antes de me deitar, não era só aquele cardio, também mesmo cardio, bicicleta, caminhadas, fiz isso durante 3 anos, vocês sabem o que é que é acordar em jejum, às 5 da manhã, para andar 1 hora de bike, para arrancar às 6 para o trabalho, não é fácil, não é toda a gente que faz, e pesar todas as comidas que vamos comer no dia a seguir, dá muito trabalho, por isso não foi sorte, eu trabalhei para isso. em relação ao meu YouTube, eu em pequenino, dizia duas coisas em relação a carros, primeira, que gostava de ser um jornalista automóvel, o género daqueles reviews, como a gente vê, TV Turbo, o programa GTI, etc, sempre tive esse sonho, e de ser, ou de ser piloto. Malta, eu criei o meu jornalismo, eu o presidente de carros, à minha maneira, criei o meu canal, criei o meu tipo de jornalismo, o meu tipo de entrevista, sem saber fazer, sem saber editar, sem saber tudo sobre os carros, ou nada, algumas das vezes nem nada, e criei, ou seja, também não foi sorte, eu fiz por isso, o mesmo se trata no autódromo, eu não sou piloto, eu arranjei um carro, na altura o Honda, depois o meu, na altura o meu 106 GTI, depois o Honda, já tive um 206 GTI, há muitas coisas que vocês não sabem que eu já tive, já tive vários VTIs, já tive 7 VTIs, agora ao Cup, eu tornei-me um piloto, não é um piloto oficial, é um piloto, ou vá, um piloto de bancada, vou ali, faço as minhas voltas, faço as minhas competições, com o malta que anda lá, e eu, sinto-me, um piloto, aqui está mais um objetivo, não foi sorte, eu procurei, essa sorte, ainda em relação ao YouTube, malta, quando eu comecei isto, agora ainda levo muitas padradas nos comentários, mas quando eu comecei isto, não via ninguém, não via o Car Online, não via o Sobre Rodas, não via o PJSR, não via o All Speed Drive, não via o Icons, etc, não via o PR, etc, etc, desculpem vocês, youtubers, iguais a mim, se eu me esqueci de algum de vós, é, sem intenção, e eu comecei do nada, zero, a fazer com uma câmara, só dizia merda, só dizia a gineira, e fui muito gozado, ai, armada em Clarkson, do Top Gear, ai, armada em não sei o quê, continuei sempre, pumba, 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 continuei, hoje tenho, até a data, o maior canal automóvel de Portugal, não foi sorte, eu procurei, eu lutei por isso, como tantas outras coisas na vida, hoje em dia tenho uma família, tenho uma mulher, tenho uma filha, também não foi sorte, eu podia ter andado no By Night, a buscar as gostosas, e não, não critico quem faça, atenção, é bem bom, mas, optei por ter uma família, uma filha, ter uma casa, não estar na casa dos meus pais, até aos 30 anos, se bem que eles, por eles eu ainda lá estava, também não foi sorte, eu escolhi esse caminho, eu procurei esse caminho, o mesmo como o meu emprego, o meu emprego não é o YouTube, o meu emprego, emprego mesmo, trabalho, eu trabalhei em tantas fábricas, linha de montagem, tipo robô, sempre a fazer a mesma coisa, eu acho que da margem só, eu corri as fábricas todas, era o que eu gostava, não, nem de perto, nem de longe, eu detesto trabalho de fábrica, há quem gosta, há quem adora aquele ritmo, aquela rotina, sempre a mesma, eu detesto trabalho de fábricas, procurei, um trabalho como eu gosto, que é a área administrativa, eu trabalho na área administrativa, a ver com carros, pagamentos de oficinas, registro no sistema das manutenções, etc, faço tudo o que é, a área administrativa, a ver com uma frota, eu procurei esse trabalho, não me caiu, não me disseram, olha, tu, vais para ali, não, eu mandei currículos, fui em entrevistas, até acertar neste trabalho, em termos de pagamento, não é o ideal, não paga nada de especial, mas em termos de função, eu faço aquilo que gosto, estou ao computador, lido com informática, apesar de não entender muito de informática, eu gosto de informática, gosto de aprender a mexer, vários tipos do Windows, vários tipos de sistema, no Word, do Excel, independente de não saber muito de tudo, sei um pouco de cada programa, também não foi sorte, entre outras coisas, com isto digo, a frase que eu posso deixar, para finalizar o vídeo, é aquela frase, frase clichê, não desistam dos vossos sonhos, porque quem trabalha, alcança, e é verdade, seja qual for o vosso objetivo, andar de moto 4, andar de moto de mato, fazer jet ski, ninguém vos vai entregar um jet ski, à porta de casa, para vocês serem pilotos de jet ski, lembrem-me de uma coisa estúpida, vocês têm que ir, aprender a andar, trabalhar, para comprar e um, para aprender e andar, para serem um piloto de jet ski, mesmo que não seja oficial, vocês fazem uma coisa que vocês gostam, portanto, se eu tive sorte, a única coisa que eu considero que tenho sorte, é, eu tenho saúde, graças a Deus tenho saúde, que isso é uma coisa, eu também faço por isso, atenção, como bem, treino bem, tenho uma vida muito bem estruturada, nesse campo, mas, como isto está hoje em dia, com os cancros, com as doenças e com isso, posso dizer que tenho alguma sorte, tenho outra grande sorte, que tenho praticamente, todos os meus avós vivos, eu sou muito, apegado à família, tenho os meus avós, praticamente todos vivos, até há bem pouco tempo, eu tinha bisavós, uma bisavó, um bisavô, até há relativamente pouco tempo, infelizmente já faleceram, muitos de vocês, se calhar não conheceram avós, e avós, quanto mais bisavós, tenho os meus pais com saúde, na família e da parte da minha mulher, também tudo com saúde, aí sim, eu considero que tenho a sorte, agora, tudo o resto que envolve, o meu YouTube, o meu canal, a minha vida, os meus treinos, a minha rotina, não é sorte, malta, eu procurei por isso, lembro-me agora, de repente, da Parosis, ah, eu tenho o patrocínio da Parosis, tem sorte, não, eu comprava, cento e tal euros por mês, de suplementação, quando estava a fazer a minha dieta, presentemente tenho o patrocínio, vocês sabem, não o compro, eles enviam, para promocionar os produtos, eu não sou tretas, mas antigamente, eu gastava cento e tal, cento e cinquenta euros por mês, que ia gastar duzentos euros por mês, de suplementação, para estar ali, pumba, 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 a malhar, e fica para ficar fitness, devido a esse percurso, devido ao corpo, que eu agora mostro, devido às, à motivação, que eu passo às pessoas, para adquirirem preços, suplementos da Prozis, a melhor preço, aqui é, estava a trocar tudo, a Prozis decidiu apoiar-me, não foi sorte, eu procurei esse apoio, eu lutei por esse apoio, por isso, malta, mais uma vez, eu faço antes hoje, hoje é dia de boda, 23 de Agosto, dia dos anos do tio Yuri, são 35 babocas, aqui, fibrado, como muitos putos de 20 não estão, olha bem, guata, este foi um vídeo, em torno de brincadeira, mas a tratar assuntos sérios, digam-me aí nos comentários, além dos parabéns, outro assunto, queiram que eu elabore, assim mais pessoal, não tem stress nenhum, até pode ser aqui, que eu crie assim, um tema novo, quem sabe, crie aqui um tema novo, fiquem bem, grande abraço, e vamos com, isto é muito tempo de vídeo, isto é muito tempo de vídeo, na descrição, está nas minhas redes sociais, plataformas de apoio, etc, gás, 35, 35, hehehe,